E aí galera beleza bem-vindos aqui um vídeo diferente né vou mostrar aqui para vocês o meu histórico do xbox 360 né todo gamer faz né do seu ps3 o seu xbox outras aqui para vocês do meu xbox é minhas conquistas né e meu histórico de games cara vai ser bem interessante isso dela né temos aqui o gta 4 né que eu tenho orgulho de mostrar que eu zerei ele 100% bem legal foi bem difícil demorou umas três semanas mas eu consegui aí para quem estava duvidando né zerei gta 4 100% e aqui tem as conquistas né inclusive também consegui melhorar a qualidade da placa de captura agora está limpinha a imagem está linda e tesuda é isso aí galera aqui temos a conquista né fotos multiplayer não jogo muito é muito multiplayer no xbox né já viu bom temos aqui o Red Dead Redemption que estou fazendo inclusive estou fazendo detonado dele do DLC Undead né então beleza temos o Modern Warfare 2 né que usaria o modo história jogo é o modo história dele é épico pra caramba gostei pra cacete até fala que ele foi o melhor código joguei por enquanto né e temos o código Black Ops 2 né o Call of Duty Black Ops 2 também joguei o modo história estou usando ele no modo veterano mas como eu estou pouco sem tempo não consegui jogar temos aqui esse jogo loucaço né que fala que apaga o pau do do God of War né mas eu não acho que eu acho ele bem diferente de God of War que é o Duns Inferno certo jogo extremamente épico eu zerei ele jogo muito foda bom temos aqui o Devil May Cry eu zerei ele no PC no PC eu zerei ele quase 100% então no xbox nem zerei ainda eu estou acho que na missão 12 eu acho temos o The Walking Dead survival extinct esse aqui também não joguei mais né parei também trazer vídeo e temos aqui o Fifty Cent Bluff at the Sand certo um jogo legal que eu gosto muito das músicas do Fifty Cent então eu também peguei o jogo dele que eu achei bem bacana achei bem divertido temos aqui nosso glorioso Resident Evil 6 né o Re 6 jogo aí que eu zerei ele umas quatro cinco vezes né no xbox inclusive eu zerei ele no veterano aqui no xbox né no profissional vou ter que ver como que como que tá aí tá enfim e tá bem bacana também galera bom temos aqui o Far Cry 3 né jogo épico do épico do épico jogo foda pra caralho merece todos os meus elogios né porque é um jogo muito foda cara é foda pra caralho mano eu gostei de zerar ele tá temos aqui o Mortal Kombat 2011 né Mortal Kombat 9 acho que foi o melhor Mortal Kombat dessa geração né porque o resto foi uma bosta temos aqui Resident Evil 5 o jogo que eu mais zerei o jogo que eu zerei mais que eu zerei cara eu zerei 34 vezes galera sem brincadeira eu consegui pegar todas as conquistas mas como que eu tive que entrar na live então teve uma atualização e abriu mais conquistas que é das DLC que são essas coisas aqui abriu acho que mais 20 ou 15 conquistas então como não tem a DLC então deixei de mão temos aqui o nosso Guils of War jogo foda pra caramba zerei ele com muito gosto jogo muito bom temos o Alan Wake cara é um jogo extremamente foda eu tenho ele na Steam né talvez eu trago para vocês o vídeo dele ou trago no Xbox mesmo enfim qual que eu achar aí que vale a pena trazer Alan Wake foda pra caramba temos o Vanquist Vanquist né mas certo jogo também legalzinho não curti tanto mas eu zerei ele jogo legal cara legalzinho legalzinho bacana temos o Assassin's Creed né o jogo bacana demais né esse é o 2 eu zerei ele com muito gosto também eu até peguei a roupa especial do Ezio que é uma preta o Sol né o Sol 2 não joguei mais eu parei de um puzzle difícil pra caramba eu acabei desistindo nem sei se deu checkpoint temos o Bully Scholarship Edition aí eu zerei ele no PS2 100% aqui no Xbox não zerei mais eu só zerei ele depois deixei de antemão temos aqui o nosso glorioso Left 4 Dead jogo épico com o Up tem ali na Steam também que para quem quiser jogar ou aqui no Xbox também enfim temos aqui o Mafia 2 jogo foda pra caramba jogo muito bom cara eu curti Mafia não sou muito jogo de época mas o Mafia marcou e jogo muito bom mesmo recomendo vocês galera Halo 3 eu tava zerando esse jogo aqui tá em português também do lado em português também eu trago os vídeos dele temos aqui o Soft of Payback esse jogo aqui não é muito bom não curti temos o Duke Nuke Forever o jogo eu gostei do jogo mas eu acabei parando uma parte eu acabei desistindo de jogar nunca mais peguei no jogo Dead Rising 2 cara esse daqui eu joguei pra cacete esse aqui eu joguei muito cara joguei muito inclusive que eu consegui o level 50 desse jogo eu trago o vídeo pra vocês mostrando já meu progresso nesse jogo então temos aqui o Batman Arkham Zylon Ark... ah... Ai mas... Ah merda vai Batman Arkham... Ah Marway mas olha só cara eu engasguei tudo temos o Call of Duty 4 joguei também mas não joguei o multiplayer eu jogo no PC então não acho tanta diferença assim temos o Mass Effect gostei o UFC eu joguei bem pouco abri só só as 4 conquistas Temos aqui o Modern Warfare 3 Joguei bastante também Mod história, achei legal Épico o modo história, já o multiplayer Ai, deixa Deixa quieto, temos aqui o Resident Evil Operation Reconcity Jogo legal, tá Eu zerei ele também Eu zerei ele umas 3 vezes mais ou menos O jogo não é muito bom, mas Como não tem nada pra fazer, eu vou jogando MaxPN3, jogo fodástico Jogo lindo, tesudo Muito, muito foda Devia ter ganhado o jogo do ano, na minha opinião Battlefield 3 Eu teria no PC, então eu jogo no PC o multiplayer Usarei o modo história dele aqui umas 2 vezes Sem nada pra fazer Dead Rising 2, jogo que eu joguei É, bastante também Joguei bastante, consegui até o level 25 Se não me engano, estou no level 32 Perdão, temos aqui o Resident Evil 4 Usarei ele 100% no PS2 Aqui no Xbox Deixei de mão, porque eu enjoou rápido Mas o jogo está muito bom No Xbox, recomendo aí pra quem gosta de Resident Evil 4 Temos aqui o Call of Duty Black Ops 2 Jogo foda também Modo história dele foda Multiplayer foda Modo zumbis foda Temos aqui Assassin's Creed 1 Jogo foda também Curti bastante Crysis 2 Jogo foda Curti, mas ele é meio que repetitivo Então acaba enjoando Eu só zerei ele uma vez Certo Temos aqui Gears of War Que eu joguei só o começo da campanha Pra não jogar mais Mas jogo é foda, galera Jogo foda Mortal Kombat vs. DC Universe Jogo legal Tá O novo lá O novo que saiu Temos aqui O FIFA 11 Não jogo futebol Isso aqui só foi pra testar mesmo Temos o Left 4 Dead 1 Que eu joguei bastante com o meu amigo Disciple Eu e ele jogamos bastante isso aqui Eu e ele só jogava Pra gente conseguir as conquistas Muito bom Muito bom mesmo Recomendo Pra quem não jogou E temos aqui O PES 2011 Que eu joguei só um pouco Como eu falei Não gosto de futebol E temos o FIFA Persa É The Forget Saints Se não me engano Então é isso aí galera Esse foi meu histórico Pra quem quiser adicionar na live Esse tá ali Meu mic Rodney 157 15700 Pra quem quiser adicionar aí na live Aí a gente pode jogar um multiplayer aí E tal Ó galera Esse daqui eu vou trazer pro canal Certeza State of Decay Prepare aí Eu vou trazer uns Dois vídeos dele Certo Então é isso galera Falou Até mais Um beijo Tô brincando Falou galera Falou